Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Arena 42 e hoje a gente vai fazer aqui uma investigação sobre o Homem-Aranha. É o Homem-Aranha de volta ao lar. Exatamente. E os quadrinhos. Comparando o quadrinho com o que pode ser no filme ou não. O que será que a gente descobriu? Vamos lá pro vídeo. Então galera, a gente pesquisou um pouco sobre de onde será que vem a história do Homem-Aranha desse ano, né? Sim, é uma coisa que a gente já fez algumas vezes nesse canal aqui, né? Você tá acompanhando a gente há mais tempo. É exatamente isso, é procurar na história, pesquisar um pouco sobre quais são os quadrinhos em que esses filmes podem ser baseados e achar ali a base, né? O fundamento, a essência. Fonexão, alguma coisa assim. Pra gente tentar adivinhar um pouco do que vai ser a história e se preparar um pouco mais pra assistir, curtir mais o filme. Então a gente descobriu que na verdade o Homem-Aranha tem em algumas partes do Homem-Aranha, várias partes. Tem até uma história da Mary Jane, que é Homem-Aranha, enfim. Mas a gente vai focar primeiro na de 1964, que foi a primeira aparição do Homem-Aranha. Isso é a aparição mais forte, digamos assim, desse nome, né? Ela não é um arco, uma série grande, ela é apenas um capítulo da história, mas ela é muito impactante, tanto é que ela ganhou uma capa, uma página toda escrita, né? Homecoming, em português tá, De Volta ao Lar. E esse quadrinho, ele é muito bom, ele é muito legal, ele traz muitas coisas relevantes. É, inclusive o Homem-Aranha veio das Guerras Secretas, ou Secret Wars, que pode ser comparado com a Guerra Civil. Dos filmes, né? Ele vem do mundo Battleworld, e ele tá com o uniforme negro, que no futuro vai se tornar o Venom. Então não tem muito a ver nesse sentido também, não tá na escola. É, a única relação que a gente teria aí é de realmente uma guerra importante ter acontecido um pouco antes, né? E ele voltar ao mundo dele e fazer as coisas que ele fazia. Sim. Então é por isso que é o De Volta ao Lar. Exatamente. Mas a gente tem também algumas outras referências, né? Um pouco antes, na verdade, só que não tão fortes assim. É, uma referência no sentido de que os Vingadores também já quiseram que ele fizesse parte dos Vingadores. Eles até ficaram impressionados com o poder dele e convidaram ele pra fazer parte, mas ele não conseguiu, não fez parte. Enfim, essa é uma relação dele fazendo parte dos Vingadores em 66. Sim, na Guerra Civil também a gente pode ver uma referência muito forte a isso, mas na Guerra Civil o Homem-Aranha foi convidado pelo Tony Stark e ele realmente entrou na equipe dos Vingadores. Fez um papel muito importante. Fez um papel muito importante. O Homem-Aranha é muito importante pra história da Guerra Civil, dos quadrinhos, pro arco de 150, 100 e alguma coisa. E ele realmente faz toda a diferença na história do começo ao fim, desde que ele é chamado. Ele é chamado logo no começo dos quadrinhos. Os heróis estão todos tristes por causa do que eles acreditam que o Thor morreu na guerra no Ragnarok. Morreu de verdade, né? Então, desde aquela época ele chama o Tony Stark, chama, se eu não me engano, chama pra ocupar o lugar dele. E por aí vai a história, mas a gente não tá aqui pra falar de Guerra Civil, né? É, então tem uma outra história que também foi publicada no Brasil com o nome de Volta Olar em 2001, se eu não me engano. E a gente quer focar nela aqui, porque a gente falou aqui, caramba, a gente tem esse monte de quadrinhos relacionados, mas nenhum é tão forte, assim, a gente acha que realmente o filme não vai ser baseado em nenhum deles. Mas o que a gente poderia trazer de conteúdo legal aqui pro nosso público, pra gente poder interagir, né? E a gente lembrou desse quadrinho. Dessa série, na verdade é uma série do 30 ao 35, na mesma parte do Meio 2. E é uma série que chama o De Volta Olar, o Cummingham, não é? Não é Cumming. É Cumming. É Cumming. É, exato. Então, é uma série que também veio, tipo, o Spider-Man tava vindo de 1990, da década de 90, de uma série meio obscura, da saga do cloninho, muita gente não gostava. A gente tava pensando nessa história, no nome, e a gente pensou exatamente nisso, né? Como isso encaixa com o momento que a gente tá vivendo agora. Porque teve uma série, a série dos clones que a Marvel fez lá e tal. Muita gente não gostou, é controvérsia. E comparou, caiu muitas vendas da Marvel naquela época, os quadrinhos enfraqueceram muito. E daí, nessa tentativa de recuperar o universo do Homem-Aranha, eles lançaram, então, esse novo quadrinho, né? De Volta Olar, Cumming Home. E realmente restaurou tudo isso. E essa é exatamente a esperança que a gente tem, né? Com a questão dos filmes do Homem-Aranha que a gente tá recebendo e vendo aí já há um tempo, feitos pela Sony. E agora a gente vai ter, finalmente, um feito pela Marvel. E a gente tá com grandes esperanças desde que a gente viu na Guerra Civil. É realmente um De Volta Olar pra Marvel, entendeu? Exatamente. É mais um simbolismo, a gente acha que o título vai ser. O título vai ser mais um simbolismo dele voltando ao ar pra Marvel. Sim, então a gente achou essa relação, ó. Talvez seus produtores nem tenham pensado nisso, né? Mas essa é mais uma questão que a gente quis tanto trazer esse quadrinho pra vocês. E esse quadrinho, então, foi feito por Strasinski e o Romita. O Michael Strasinski e o John Romita. John Romita Jr. E eles tentaram reviver um pouco o Homem-Aranha. Então, esse quadrinho, ele é muito legal. A gente, assim, diferente totalmente do que vai ser no filme, né? A gente tem aqui o Peter Parker já adulto. Ele é professor, ele é um professor. E no quadrinho inteiro a gente vê que ele sente ainda aquela sensibilidade, aquela memória que ele tinha de quando ele era um nerd da escola e sofria muito na mão dos outros. Inclusive ele até volta na escola. Ele até volta na escola. E vira um professor na escola. Sim. E a gente tem muito essa ligação toda dele como adulto agora, vendo essa questão. Mas, peraí, como que ele volta, Larry? Por que ele volta, Larry? Exatamente. Primeiro ele casa com o Mary Jane depois de matar o Doente Verde, verdade? Sim. Aí ele casa e deixa de ser o Homem-Aranha. Exatamente. Ele abandona a vida, quer ter uma vida normal com a Mary Jane. Aí acontecem umas tretas lá. Sim. O estipulo de um avião, Mary Jane quase morre. Na verdade, antes disso ele foi obrigado a voltar a ser o Homem-Aranha por causa da aparição do... Mas aí já deu uns problemas no casamento. A Mary Jane não queria, etc. Aí quase que ela morreu, mas no fim eles se separaram. Beleza. No fim da história do relacionamento no começo do quadrinho. Exato. Então tá nessa de se separar. Aí ele volta ao lar, até com a tia dele, né? Sim. E começa o Homem-Aranha de novo. Então, mas volta ao lar e senti ele. E ele começa a HQ muito deprimido, digamos assim, né? Porque ele acabou de se separar da Mary Jane. Por causa da volta dos vilões de todos os ataques e tal. Chegou numa hora com a explosão do avião também. A Mary Jane não aguentou mais, né? É, então ela foi sequestrada. Traumatizou demais, né? Sim. E daí, assim, dá a entender que eles tiveram um fim bom, digamos assim. Porque os dois estão, no quadrinho que eles se separaram, tá os dois abraçados, chorando. Acontece. A gente vê que os dois lados entenderam o porquê dessa separação. Então, ele volta à escola e, quando ele tá lá vendo a escola, aparece um cara, o Ezequiel, né? Que tem os mesmos poderes que ele, praticamente. É tipo uma aninha. É muito engraçado essa parte, porque ele tá, tipo, pendurado tipo outra cabeça, assim. E ele acabou de espantar os vilões lá, ele ainda tá meio deprimido. Aí aparece um cara do lado dele, pendurado assim, e fala, oi, Peter. É. Aí ele fala, como é que ele fala? Ele fala assim, nossa, eu não tô estudado, assustado por ele saber o meu nome. E nem por... Porque o meu sentido aranha não funcionou. Porque o meu sentido aranha não avisou e ele me pegou de surpresa. É porque ele tá pendurado que nem eu. Como assim? Ele tá aqui de ponta cabeça que nem eu. É outra aranha. Na verdade, o cara era uma aranha. Ele tinha os mesmos poderes que ele. Ele fez um esquema muito louco pra ficar com o poder de aranha também. Sim. Mas não era puro que nem o Peter Parker. Era mais ou menos. Exatamente. Mas é porque, na verdade, não foi por causa de uma aranha ou de radioatividade que aconteceu. Mas foi, pelo que dá a entender, lá foi um ritual que ele passou num lugar antigo. Tipo, o Egito, um negócio assim. Exato. Então, e aí ele adquiriu os poderes. Aí esse cara faz uma pergunta relevante pro Peter Parker. Que ele fica encucado com isso por muito tempo. Aí ele pergunta pro Peter Parker se a aranha tinha poder já e passou pro Peter Parker antes de morrer pela radiação. Ou se foi por causa da radiação que ela teve o poder e passou pra ele. Exatamente. O poder dele vem da radiação ou da aranha. Se foi uma combinação da radiação com a aranha ou se foi uma vontade própria da aranha de passar pra ele esse dom. Aí ele ficou encucado. Ficou tipo crise. Ele falou que ele nunca pensou nisso, né? E ele levanta umas questões, o Ezequiel levanta umas questões, né? De que pra você provar, pra você ter certeza de uma coisa, você tem que conseguir provar isso. E o Peter Parker não consegue provar e ele fala que ele realmente nunca nem parou pra pensar nisso. É, ele tinha matado a aranha e esmagou. Já era. Não sabia se a aranha era poderosa mesmo, se era radioatividade, enfim. Aí começa a pensar nisso e aparece um vilão. Um Merlun. E assim, ele era um cara que ele era super, hiper, mega poderoso, né? Mega plaster. Tem até uma parte que o Amaranh fala assim, o Amaranh toma o soco dele, né? E daí ele fala assim, caramba, que soco forte. Nem quando eu apanhei do Thor e do Capitão América, do Hulk, né? Do Thor e do Hulk foi assim. Aí que ele sentiu dor, meu Deus. Exatamente. Então, mas, e assim, esse cara, o Merlun, ele é... ele se alimentava dos poderes... Da alma, da essência das pessoas. Da essência poderosa, exatamente. Mas não... mas das pessoas, sim. Mas as pessoas eram muito fracas pra ele, então ele se alimentava principalmente dos super-heróis. Ele queria pegar a essência da aranha do Homem-Aranha. Exatamente, principalmente de seres aranha. Tanto é... ah, mas isso vai ser spoiler, mais pra frente a gente fala um pouco. Enfim, e ele acha e vai procurar o Homem-Aranha. E começa a destruir a cidade, então o Homem-Aranha vai lá, tentar bater nele. É uma luta muito louca, ele dá porrada, apanha, dá porrada, apanha. Ele tá cada vez mais destruindo a cidade, pôndo pessoas em perigo, porque ele sabe que esse é o jeito perfeito de atrair o Homem-Aranha pra perto dele, pra que ele possa matar o Homem-Aranha. Então ele dá uma sorra no Homem-Aranha, o Homem-Aranha sai fugido. Sim. Tenta ir lá no Ezequiel, lá, Ezequiel. Ezequiel. Perguntar como que ele faz. Porque assim, o Ezequiel tá desde o começo, aquilo tudo que aconteceu antes, é porque o Ezequiel tava oferecendo ajuda pra ele. Porque na verdade o Ezequiel, ele era que nem o Homem-Aranha, só que ele meio que tava disfarçado, porque ele não queria que ele fosse descoberto. O Homem-Aranha até pergunta assim, né, uma hora pro Ezequiel, mas como que o cara sabe que eu tenho esses poderes, por que que ele tá atrás de mim? Aí o Ezequiel fala assim, cara, você se chama de Homem-Aranha e você se vestiu de aranha, como que você não queria que ele soubesse que esse é o seu poder. É como se, como que é que ele fala? É como se o, tipo, o Hulk se chamasse de super forte, alguma coisa assim. Então ele dá essa usada no Homem-Aranha e tal, mas ele fala que ele nunca se revelou, exatamente porque ele não queria que o Ezequiel fosse atrás dele. E ele desenvolveu um quarto que servia pra que a pessoa que passa ali dentro não fosse facilmente encontrada pelo Morlum. Porém, uma vez que a pessoa teve contato com o Morlum, ele sempre vai saber onde essa pessoa tá. E ele já sabia, já tinha tido uma briga com o Homem-Aranha, então ele sabia sempre onde ele tava. Então não tinha confundido, tinha que lutar. Exatamente. O que acontece é que o Homem-Aranha vai lá pedir ajuda e fala que não consegue ajudar, não pode ajudar. O Ezequiel, o Ezequiel. O Ezequiel. Ele vai lá e fala que não dá, e o Homem-Aranha então vai pra casa, todo regaçado, dorme, todo sangrando, e vai pensando num jeito de como vai combater o Morlum. E ele tem uma ideia e vai lá num laboratório muito louco de radiação. É, na verdade, um pouco antes disso, o que acontece? Eu tô dando muitos detalhes, vai demorar muito esse vídeo, mas é que são detalhes importantes. Ele tá brigando contra o Morlum lá, um pouco antes dele se machucar todo, e tem essa ideia, e o Morlum começa a arregaçar muito ele, mas o que acontece? Nesse meio, o Ezequiel se arrepende de não ter ido ajudar. Exatamente. E ele vai ajudar o Peter, e ele chega já dando uma pancadona na cabeça por trás, e daí no meio da luta ele dá um na boca do cara, e o cara gosta do sangue. Aí o que acontece? Exatamente, muito importante. Porque daí o cara foge, o Morlum acha que matou o Ezequiel, e ele fala assim, ah, agora eu já comi minha refeição, porque ele meio que sugou a parte do Ezequiel assim, e ele vai embora e fala assim, agora eu vou tomar um café e depois eu volto por você, Peter. E ele chama de Pi, né? E daí ele vai embora, e o Peter então tá pensando ali já, aí ele fala assim, bom, eu não sou nenhum senhor incrível, né? Exato. Mas eu tenho uma ideia, e eu sou professor, eu sou cientista, então eu sei o que eu posso fazer. E ele pega uma amostra do sangue, que tava no chão, que tava no chão, e leva pro laboratório, e analisa. Aí sim vai pesquisar, vê como... Então ele começa a pensar, pesquisar e tal, e daí ele percebe, descobre um jeito, como ele pode combater ele. Exato. Então ele tá no laboratório, fazendo toda a experiência. O DNA do Merlum, ele fala que era mais perfeito, do que todos os animais ou humanos que existiam. Então... Era forte. É. Que a única explicação pra isso acontecer, é de que as células dele estavam se renovando sempre e sempre. E pra que isso acontecesse, ele precisava sugar a vida de outras pessoas, pra que suas células se regenerassem. Exato. Então continuando no laboratório, Sim. O Peter tá lá, termina de fazer o experimento dele, injeta o negócio nele. É, então ele pega... Ele fecha uma usina nuclear e pega uma radiação, né? E taca nele. E taca e ele recria o processo de quando ele virou o Homem-Aranha. E nesse momento, o Merlum entra lá e vai tentar sugar ele. Exatamente. E ele tá, tipo, jogado no chão, meio que quase morto, assim. É, porque ele pegou a radiação, então ele tava sofrendo. Tá sem muita radiação no corpo. Se ele continuasse desse jeito, provavelmente eu acho que ele ia morrer. Mas o que acontece nesse plano muito bem bolado do Peter, né? O Merlum vai lá e começa a sugar a energia dele. Só que imediatamente na hora que ele suga, como ele suga toda a essência da pessoa, o que ele suga ali no começo, ao invés de ser o poder... É a radiação. É a radiação. E daí ele começa a ficar fraco por causa disso. Só que ele para de sugar. Só que o Peter já sacou que toda vez que ele toca na pessoa, ele suga a radiação. Então o que acontece? O Peter começa a atacar ele, bater nele, de forma que ele tenha contato com o cara e cada vez que ele tenha contato, ele suga mais radiação. O cara vai morrendo, vai morrendo. Então a radiação foi passando do Peter pro Merlum. Aí o Peter vai se recuperando, porque vai ficando sem radiação. E o Merlum cada vez mais fraco. Mais com radiação. Sim. E daí o que acontece? Chega uma hora que ele tá muito fraco e ele começa a implorar pro Peter não matar ele. Fala assim, por favor, eu prometo que eu não vou fazer mal a você, mas deixa eu sair daqui. Eu só tava com fome, eu só preciso comer pra continuar vivendo. Deixa eu ir embora e eu prometo que eu nunca mais vou voltar. E daí o Peter, ele tem um momento de dúvida na vida dele, assim, né? Porque ele pensa assim, se eu deixar esse cara ir embora, ele vai continuar matando pessoas. Eu não tenho nenhuma certeza e garantia que ele não vai voltar aqui pra tentar me matar. Ele vai fazer muito mal. Não pode sair nada de bom dele. Então o que eu faço? Só que eu também não sou um assassino, mas eu acho que talvez eu deveria matar ele pra acabar com esse problema. E daí surge a solução, né? Surge a solução, graças a Deus. Enquanto ele tá nessa dúvida... Aparece o comparsa do Moulin, que é um amigo dele, né? Que ajudou ele a entrar tudo lá, né? E dá um tiro nele. Já era, morreu. Fala assim, eu me demito. Pau! E dá um tiro na cabeça dele. Não é o problema, já era morreu. Exatamente. Ele vira tudo um esqueleto, assim, de velho, como se ele tivesse muitos anos, né? Sim. E desfaz e já era, morreu. E daí o Peter foge do lugar, né? Que ele fala que ele não saberia nem como explicar isso pros policiais. Foge todo arregaçado. Todo arregaçado. E... Ele responde a pergunta pra ele na mente dele, a pergunta que o Ezequiel tinha feito pra ele. É, ele fala, né? Pra mim, na verdade, não interessa. Fala aí, conta você. Ele falou que não importa se quem vem primeiro ou a galinha, se a aranha é que tinha poder ou se a arrasa de ação, o poder vir de ação, que ele ia fazer o que desse. É, o que importava, na verdade, é o resultado. O resultado que não deu, né? O que aconteceu? Que era ele ter aqueles superpoderes. E daí ele sai e ele fica com aquela... Ele dá a entender que ele vai ficar com aquele dilema pra sempre na cabeça. Se ele teria chegado ao ponto de matar alguém. E ele tá com isso na cabeça e tal, só que ele vai lá pra fora, ele intercepta o cara que era parceiro do Morlun, e fala, vaza daqui, nunca mais volta, senão eu vou ser pior do que o Morlun foi pra você. E ele vai pra casa e ele tira a roupa tudo regaçada, tudo machucado, e ele fala que naquele momento ele só tinha forças pra se jogar, se largar na cama. Dormiu. E daí ele capota na cama e já era. E o que acontece? Daí tem o último quadrinho. Se você não quiser ver o último quadrinho, avança alguns segundos aí. Pois pode. Mas o último quadrinho da história... É, a Tia May. A Tia May, porque assim, a Tia May tinha ligado um pouco antes pra ele, oferecendo se ele não queria que ela passasse lá pra pegar as roupas sujas dele pra lavar. E daí ela entra lá e fala assim, eu vim aqui pra pegar as roupas sujas suas, como eu tinha prometido. Só que ele tá dormindo. E ele tá dormindo. E ela abaixa assim e pega, e ela olha assim, e o uniforme do Amoranho é todo arrebentado, e ele todo estraçalhado na cama lá, e daí ela entende. Isso, e essa é a história. E essa é a história. A gente gostou bastante dessa história. Na verdade, várias histórias do Homem-Aranha são legais. Sim. E essa é legal também porque tem o título em português do filme. Sim, e tem essa conexão da essência do... Do De Volta ao Lado. Do De Volta ao Lado, né? Exato. Inclusive, o Homem-Aranha tem a seja debaixo do braço nesse. Exatamente. E naquele de 84 não tem. E ele é o uniforme preto, do Venom, do futuro. Exatamente. Nesse uniforme dele é igual. Tem a... Então, essas são as histórias que podem fazer parte um pouco do filme. A gente sabe que não vai ser tudo no quadrinho, exatamente. Eu recomendo muito que você compre e leia essa história. Muito mesmo, assim, fortemente. A Panini fez ela. Com capa dura. Com capa dura, bonito. E é muito legal. Tem volume único desse arco. Com todas as histórias, exato. É muito interessante. Compensa muito você ler. E, cara, é uma boa coisa pra você imergir nesse universo do Homem-Aranha e ir pra já ir também no filme entendendo um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais do Homem-Aranha. Exatamente. Esse foi o nosso tentativo de descobrir de onde vem o filme e de onde vai ser. A gente conseguiu pegar algumas essências do quadrinho, tipo, ele vai voltar, voltou pra Margo, voltou pro mundo dele, voltou a ser o Homem-Aranha, depois de casado. Enfim, tem algumas conexões que talvez apareçam mais nos trailers, talvez apareçam mais no Office melhor e mais detalhado. A gente não vai saber qual serve. Você tava falando agora, eu fiz o link também. No final ele volta ao lar dele, que é ser o Homem-Aranha, né? Que ele, no final, já tá convencido de que aquele desânimo tudo ele tinha que deixar pra trás de voltar a ser o Homem-Aranha. Exato. Então, tem várias coisas que podem ser ligadas. É interessante. A gente não quer mesmo uma coisa baseada no quadrinho, porque a gente sabe que não dá. Então, a gente tá animado por isso tudo. Deixa uma recomendação de quadrinho aí pra gente ler. A gente gosta muito de ler quadrinho. Coloca aí na descrição algum título pra gente ler. A gente vai ler. Quem sabe a gente não grava um vídeo sobre ele aqui. Principalmente se tem outros quadrinhos que são baseados no Homem-Aranha, que esse filme talvez seja baseado, entendeu? Outros quadrinhos do Homem-Aranha e talvez esse filme seja baseado. Então, coloca aí também, gente. Esqueci o meu outro. Se você gostou desse vídeo, dá sua curtida aí. A gente gravou esse vídeo exatamente porque no vídeo anterior que a gente fez sobre quadrinhos, a gente teve muitas curtidas. A gente viu que vocês gostaram. Como a gente gosta muito de fazer esse tipo de vídeo também, a gente fez esse. Então, se você quiser outros, dá sua curtida aí. Não esquece de se inscrever no nosso canal. É muito importante que você acompanhe a gente. clica no sininho pra receber notificação. É assim, sempre que a gente postar vídeo, você vai saber e vai poder assistir aí como um dos primeiros. Obrigado por estar aqui até aqui. E até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho